Fala do Passa Mal Fala do Passa Mal Rapaz Quem mandou você mentir, você vai se machucar Novamente aqui estou, você vai ter que me aturar Fala do Passa Mal Rapaz Fala do Passa Mal Fala do Passa Mal Rapaz Quem mandou você mentir, você vai se machucar Novamente aqui estou, você vai ter que me aturar Que malandro é você?